E aí galera, tudo certo? Eu sou o Vinicius Monteiro do canal Velho Top e caso vocês não conheçam a gente já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, deixa o like logo no começo pra gente saber que vocês estão gostando pra gente fazer mais e mais dessa série galera. Hoje eu vou falar da Brasília, sim, toda a história da Brasília galera. Então vamos lá! Pronto, agora adivinha que carro é esse? Ah, é, é um carro grande. Não há dúvida que é um carro grande. Agora adivinha por fora. Vidros grandes? Linhas retas. Acabou? Mas por dentro ele é grande. Por fora é compacto. É pá, não é esse carro não. Não é o mesmo carro que eu examinei por dentro não. De jeito nenhum. Trocaram de carro, fácil fácil. Brasília. Um carro grande e de roupa justa. No ano de 1970, Rudolf Leiren, que era o atual presidente da Volkswagen, desafiou dois engenheiros. Ele desafiou eles a construírem uma versão melhorada do Fusca, que fosse adaptada ao mercado brasileiro. E depois de uma série de tentativas, muitos projetos, eles tentaram, tentaram e conseguiram, galera. Os engenheiros José Vicente Martins e Márcio Pian Castelli apresentaram o conceito do que iria ser a Brasília. O protótipo era conhecido como modelo 102. Quando a Brasília estava em fase de testes ainda, um repórter fotografou alguns modelos nas ruas próximas à fábrica da Volks. Isso, os seguranças tentaram afastá-lo. Eles não conseguiram afastá-lo. Logo depois, atiraram no carro dele. Sim, eles atiraram no carro do repórter. O acontecido causou uma comoção na imprensa nacional, fazendo a Volkswagen se desculpar publicamente. Eles vieram a público e pediram desculpas. Já a revista Quatro Rodas se aproveitou dessa situação e comprou os direitos das imagens tiradas pelo repórter Cláudio Laranjeira. O que alavancou muito as vendas da revista. E logo após, o repórter seria contratado pela revista. Já a Brasília foi oficialmente apresentada ao público em junho de 1973. Apenas um mês depois do lançamento do Chevrolet Chevette, que era o seu concorrente principal. No ano de lançamento, a Brasília vendeu 34.320 unidades. Sim, galera. Ela vendeu demais. Logo no lançamento, ela fez muito sucesso. Então, eu vou falar um pouco das características dela. Ela tinha vidros laterais enormes, que proporcionava uma facilidade na hora de manobrar. Na traseira, ela tinha lanternas com piscas laranjas. O emblema VW Brasília também estava presente atrás, na lateral direita. E a cor alumínio estava nas calotas centrais da Brasília. Agora, na parte do motor, ele ficava na parte traseira da Brasília. Onde, geralmente, é o porta-malas. O modelo era equipado com motor refrigerado a ar, 4 cilindros opostos, 1.6 litros, de potência de 60 cavalos. O 0-100 dela era de 23 segundos. Enquanto a velocidade máxima era em torno de 132 km por hora. Algo que era muito bom na Brasília era o conjunto de tração dela. Sim, galera, o motor funcionava muito bem com as rodas. Então, eles tinham uma aderência maravilhosa em pistas acidentadas, locais acidentados, locais molhados. Ou, quando chovia, ela tinha uma aderência muito boa juntando com o motor. Já na parte interna, o consumidor poderia levar a Brasília nas cores preta com piso cinza ou inteirinho bege, que era muito lindo. Já no ano de 1976, a história da Brasília começou a ficar bem mais agitada com suas modificações. Ela foi ganhando muitos upgrades, muitos facelifts. E isso acabava chamando mais atenção do público. Ela vendeu bastante nesse ano também. Só que o ano que ela mais vendeu foi o ano de 78. Ela vendeu 157.700 unidades. Sim, galera, ela emplacou 157.700 unidades. Nesse ano, foi apresentada a Brasília Quatro Portas, que hoje em dia é muito rara. Hoje em dia é muito difícil da gente achar, porque ela era exportada para as Filipinas e para a Nigéria. Ela nunca ficava no Brasil. As que ficavam eram poucas. Nesse ano também, ela ganhou mais um carburador. E o clássico passou a ter potência elevada para 65 cavalos. Além disso, houve algumas melhorias na economia do combustível, na aceleração e na velocidade máxima. Ela ficou mais potente e mais econômica. Porém, tínhamos um problema. Ela era muito barulhenta na parte de dentro. Porque o motor ficava no porta-malas, no caso, né? Ele ficava onde era para ser o porta-malas. E aquele lugar fazia um eco dentro do carro que era insuportável. Você não conseguia conversar com ninguém dentro do carro. Quanto mais ouvir uma música, alguma coisa, você não conseguia. A Volkswagen tentou resolver esse problema colocando isolamento acústico na parte do porta-malas. Colocavam madeiras, colocavam muita coisa e não funcionava, galera. Era um barulho insuportável. Mesmo com o desconforto do barulho, a outra opção dela, que era apenas um carburador, não foi tão satisfatória quanto as outras na questão de vendas. Ainda no ano de 76, a Brasília ganhou mais novidades. Ela tinha uma opção rara de cor vermelha no interior, como nos assentos e nas portas. E outra na cor marrom também foi apresentada, que antecipou as versões monocromáticas. Então, no ano de 1982, a Brasília teve o seu fim. Onde o Gol canibalizou ela. Sim, as vendas do Gol acabaram deixando a Brasília de lado. Porque o Gol veio com motor diferente, ele veio com motor na frente. Ele era um carro bem mais avançado do que a Brasília. A Brasília acabou ficando pra trás. Então, nesse mesmo ano, ela vendeu 2.400 unidades apenas. Agora, galera, eu vou falar algumas curiosidades da Brasília. A Brasília tinha uma versão rara, que era a versão Dacom. Onde ela era totalmente modificada. A Dacom pegava as Brasílias e transformava elas num carro esportivo. Era a coisa mais linda do mundo. Assim, as Brasílias tinham apenas na cor preta e cinza. E ela vinha com ar-condicionado, teto solar regtop, vinha com bancos do Porsche 911. Ela vinha com painel de instrumentos do Porsche 914. Ela tinha também todos os detalhes que antes na Brasília eram cromados. Na Brasília Dacom eram todos preto fosco. Ela vinha com um potente motor 1.8 de 105 cavalos. Era um motor vindo da Porsche. Sim, era um motor muito potente. O ronco desse carro é incrível, galera. A próxima curiosidade é que a Brasília aparece no seriado Chaves. Sim, ela aparece como a caminhonete do Sr. Barriga. No episódio A Epidemia de Gripe, uma música do Mamonas Assassinas, chamada Pelados em Santos. A Brasília fez parte até da capa do CD dos Mamonas. Outra curiosidade é que o símbolo da Vox estava invertido, o que dava as letras MA de Mamonas Assassinas. É isso, galera. O vídeo foi esse. Caso vocês gostaram, já deixa o like. A história de hoje foi um pouco mais simples, porque a Brasília teve pouco tempo no mercado brasileiro. O que não rendeu tanta história pra ela. Só que é um carro muito icônico e a gente precisava falar dela aqui. E caso vocês já tiveram uma Brasília ou tem uma Brasília, comenta aqui, galera. Fala a cor, fala o modelo, que a gente quer muito saber. E é isso, galera. Falou!